Quantas pessoas estão inscritas? Cerca de 20. Cerca de 20. Cerca de 20. Agora estão 10. Esperamos mais um bocadinho. Obrigada. 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 Alicia, quando quiseres. É? Sim, sim. Já há início. Então, boa tarde a todos os que estão presentes. Já vi que estamos aqui bastantes. Agradeço também aqui, agradeço o convite para fazer esta sessão também aqui ao Equipe B. Uma sessão em que vamos falar de Literacia Financeira para Jovens. Vamos perceber como é que se organiza, como é que vocês jovens podem organizar o vosso dinheiro. Vou ensinar algumas dicas para fazer o vosso dinheiro crescer e vou vos ensinar ou fazer perceber ou tentar que percebam o que é que a forma como pensam o dinheiro hoje pode influenciar o vosso futuro. O meu nome é Dulce Forte. Vocês podem interromper se sempre quiserem para me perguntar o que quiserem. Vamos partilhar, vamos tornar esta sessão o mais interativa possível, apesar de ser uma sessão online. O programa de hoje fala sobre a importância do dinheiro. Vamos falar de preço e valor, a diferença entre o preço e o valor. E vamos falar de quatro funções que eu desenvolvo num projeto que tenho de Literacia Financeira. Ela é uma associação à qual estou ligada e que fui fundadora e na altura em que desenvolvi este projeto, que tem a ver com as funções do dinheiro, a forma de os gerirmos em quatro funções. A satisfação das necessidades, o gastar, a realização dos objetivos, o poupar. A responsabilização social e motivação para gastarmos dinheiro que é o doar ou o dar. A poupança e o investimento que é o guardar. Por isso, espero que estejam todos atentos, que estejam todos motivados. É um sábado à tarde, está sol. Mas como não podemos estar na rua, aproveitamos para aprender algumas coisas também que vão ser úteis para o nosso futuro. Por isso, vamos então começar. E a primeira pergunta que eu costumo porque deixo é, e se alguém quiser levantar a mão e responder, penso que depois a Alice aí controla, mas o que é que é o dinheiro? Alguém quer dizer o que é que é o dinheiro? Se estivéssemos ao vivo e a cores, poderiam começar já a falar. Como não estamos, se quiserem, tentem pôr as respostas ou tentem, pronto, abram o som e digam que é para tornarmos também a sessão mais interativa possível antes de começarmos aqui a eu dar tudo, porque isto não sou só eu que sei, todos sabemos qualquer coisa. Alguém quer dizer o que é que é o dinheiro? Temos aqui o Samir que levantou a mão para responder à pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu não o vejo. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. O dinheiro é uma fonte de rendimento. Sim. E precisamos de dinheiro para sobreviver, como é óbvio. Muito bem. Sem dinheiro não fazemos nada. Sem dinheiro não fazemos nada, muito bem. E acho que é isso. Ok. Mais alguém tem aí alguma ideia do que é que é o dinheiro? Não? Então. Assim, quatro palavras-chave que nós entendemos como o que é o dinheiro para definir. É um meio de troca. Todos nós aprendemos, quando começamos a aprender história, estudo do meio, aquelas disciplinas, aprendemos o que antigamente havia o que, a troca direta. A partir da altura em que se deixou de se trocar bens por bens, porque era difícil quantificar quanto é que valia uma galinha e quanto é que valia um porco, portanto, criou-se a moeda. Isto é uma forma muito simples. E passou a haver... E então o dinheiro é um meio de troca. Nós trocamos dinheiro por bens ou serviços, para satisfazer aquilo que as nossas necessidades ou os nossos desejos. É também contável, porque eu conto dinheiro, ou seja, eu tenho moedas, tenho notas, posso contá-las, sei quantas tenho. Expresso valor. Cada moeda, cada nota tem um valor e daí eu sei o que é que conto quando tenho aquelas notas ou aquelas moedas na minha mão. E é finito. Esta palavra é uma palavra importante. Porquê? Porque o dinheiro acaba. Se nós não trabalharmos para ter rendimento, não temos rendimento, só gastarmos. Se nós investirmos mal, ele gasta-se e perdemos-o. Se nós o gastarmos em coisas que não nos fazem falta e que são supérfluas em detrimento de necessidades, ele vai se acabando. E contrariamente ao que muitas vezes e às vezes os jovens e sobretudo os mais jovenzinhos me dizem que o Cristiano Ronaldo é milionário e nunca vai perder o dinheiro que tem. Eu dou sempre o exemplo do Cristiano Ronaldo porque é como é conhecido e é multimilionário. Mas se nós pensarmos numa situação em que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo deixa de jogar, deixa de ter os seus patrocínios e continua a gastar da forma como gasta, pode acontecer que, acontece de certeza, que ele vai ficar sem dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro é finito. Se eu tiver um euro e gastar um euro, eu não tenho mais. Se eu tiver um milhão e gastar um milhão, eu não tenho mais. Portanto, cabe-me a mim agora como é que eu vou transformar esse euro em dez euros ou um milhão em dois milhões. Ou então, gastar de acordo, de uma forma saudável, para que eu não fique sem aquilo que eu preciso. Portanto, é muito importante pensar nestas quatro palavras. Mas uma delas, para mim, a mais importante é sempre o dinheiro é finito. Por muitas situações que têm acontecido, pessoas com endividamento, também é muito aquela situação que se acha que o dinheiro... Há sempre dinheiro. Há sempre forma de se arranjar dinheiro. Haverá, mas depois tem que se pagar, não é? Porque se recorremos a empréstimos, temos que pagar. Se recorremos... Bem, não vão entrar em crimes, temos que pagar que aí somos presos. Portanto, o dinheiro é finito. Quando acabou, acaba. Quando acaba, acaba. Esta é a primeira... São as definições que nós costumamos usar e dizer, no fundo, porquê que... As definições da dinheiro. E porquê que é importante falar de dinheiro? Porque, como eu já disse, tudo o que eu faço hoje em termos de dinheiro vai ter impacto no meu futuro. Se eu gastar bem, eu vou ter um futuro financeiramente saudável. Se eu gastar mal, eu vou ter problemas no futuro. E se eu me endividar hoje, eu vou estar a pagar dívidas no futuro de 5, 10, 15, 20 anos. E, portanto, tudo o que eu faço hoje em relação ao dinheiro vai ter impacto no futuro. Tudo o que eu tenho hoje no presente, bom ou mau em termos de dinheiro, provavelmente já resultou de algo que eu fiz no passado, que na altura era o presente e que agora é o futuro. Mas pronto, isto... A mecânica é sempre a mesma, tal como tudo o que fazemos na vida, não é? Se nós estudarmos, vamos nos licenciar, vamos ter formação e vamos ter um melhor emprego, mais rendimento. Se eu não estudar hoje, porque acho que não é preciso estudar, mais tarde não posso queixar que não consegui um bom emprego e um bom ordenado e uma boa qualidade de vida. E a importância do dinheiro também. É importante falar, e aqui é um pouco mais aqueles conceitos mais abstrados, faz girar o mundo, é claro, porque tudo gira à volta do dinheiro. Se nós pensarmos que acordamos e gastamos dinheiro, ou pensarmos que a dormir estamos a gastar dinheiro, se calhar às vezes não pensamos nisso, quem é que alguma vez pensou que a dormir está a gastar dinheiro? Não? Não? Sim. Porque vocês dormem numa casa, têm uma cama, que se calhar no inverno está aquecida, se tiver um aquecimento, está a gastar a luz, foi preciso luz, custou dinheiro, a cama custou dinheiro, os lençóis custaram dinheiro, a roupa, pronto, nós estamos a dormir, estamos a gastar dinheiro. Quando acordamos, qual é a primeira coisa que fazemos? Acendemos a luz, gastamos dinheiro. Lavamos os dentes, gastamos dinheiro. Portanto, começamos a vestir, gastamos dinheiro, vamos tomar banho, água, shampoo, gel de banho. Portanto, se nós olhamos para o nosso dia a dia, todos nós, tudo o que fazemos, estamos a consumir e estamos a gastar dinheiro. Independentemente de se fui eu que o gastei, foram os meus pais, não interessa, mas tudo o que eu uso no dia a dia, o facto de estarmos agora aqui a falar, estamos quietinhos e pensamos assim, ah, não estamos a gastar dinheiro. Não, não estamos a gastar dinheiro porque aqui nós estamos todos ligados à internet, nós estamos todos ligados à energia, portanto, estamos todos a consumir neste momento. Apesar de estarmos todos quietos, cada um na sua sala, mas todos nós estamos a consumir. E tudo é medida em termos financeiros, porque eu olho para qualquer coisa e sei, olha, este telemóvel vale 100, aquela cadeira vale 20, o computador vale 300, portanto, tudo é medida em termos financeiros. e tudo o que eu quero comprar também, portanto, tudo, eu tenho que olhar sempre em termos de dinheiro para as coisas. O dinheiro compra o que eu quero, os meus desejos, compra o que eu preciso das minhas necessidades e depois, eu não gosto de afirmar que, gosto de deixar a pergunta porque cada um faz a sua, terá a sua análise consoante a sua realidade pessoal. Traz felicidade? Para uns traz, para outros não. Depende muito da forma como nós encaramos aquilo que compramos com o dinheiro, se é para satisfazer necessidades, se é para satisfazer desejos e quais são as nossas motivações. Porquê? Porque a felicidade financeira, e voltando ali à resposta atrás, é diferente de equilíbrio financeiro. A felicidade financeira é diferente de uma pessoa para a outra e está relacionada com os meus sonhos, meus objetivos, valores, crenças e prioridades. Para mim, eu posso ser feliz com pouco dinheiro e há pessoas que têm muito dinheiro e continuam a ser felizes porque podem não atingir aquilo que querem ainda mesmo, apesar de terem muito dinheiro. Outras têm pouquíssimo dinheiro, mas acabam por aquilo que consomem ou aquilo que compram com pouco dinheiro satisfaz as suas necessidades e estão felizes. O equilíbrio financeiro é um conceito diferente, vamos falar depois mais à frente quando estivemos na parte mais teórica ali da matéria. Refere-se à diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto, ou seja, aquilo que eu gasto que eu recebo e aquilo que eu vou gastar, se o meu saldo é zero, é positivo ou é negativo, isto é o equilíbrio financeiro. Portanto, a felicidade financeira é sempre diferente do equilíbrio financeiro. Aqui, eu gostava de deixar uma coisa para pensar, somos todos, vocês são, eu sou mais velha, eu acho aqui a líder aqui da CLAC, mas provavelmente a minha parte de vós, não sei, ainda não trabalha, mas em breve poderão vir a trabalhar, a estagiar e vão começar a ter um conceito que deverão ter em conta que é o custo do vosso trabalho. Ou seja, vocês vão passar a estar um horário dentro de uma instalação, a trabalhar, seja em casa, hoje em dia que o teletrabalho, seja onde for. Mas vão ter que colocar algumas horas do vosso dia-a-dia, das vossas 24 horas, vão ter que colocar algumas dessas horas a trabalho, que vos vai ser pago. E se dividirem o valor que vos pagam pelas horas que trabalham, vai dar um valor hora, que depois com impostos, pronto, mas agora não vamos falar impostos, que hoje não é uma aula de economia, vamos só falar numa conta simples. E o vosso valor hora, que vai ser calculado, vai definir quanto é que custa, ou seja, se vocês gostarem muito do que estão a fazer, se calhar estão a pé felizes, nem se importam de estar no trabalho, portanto o dinheiro, o tempo não vos custa a passar, quando estão a gastar dinheiro nem pensam nesse tempo. Mas se estiverem a trabalhar num sítio em que vos custe muito lá estar, e que pensam assim, agora venho para aqui 4 horas, ou 8, e eu começo a pensar, mal começo, e agora vou estar aqui 8 horas, e passo o dia a olhar para o relógio. Então é importante, quando se gasta dinheiro, pensar quanto daquele tempo me custou aquela moeda ou aquela nota que eu estou a gastar. Porque se eu gostar muito do meu trabalho, eu se calhar gasto dinheiro e não me custa nada gastar dinheiro. Ou não me custa ficar sem aquele dinheiro. Se me custar muito estar no trabalho, eu começo a pensar assim, bolas, eu para comprar este par de sapatos novo, eu vou ter que estar mais 2 dias a trabalhar. E se eu gostar muito do meu trabalho, aquilo não me custa nada. Mas se eu não gostar muito do meu trabalho, eu penso assim, será que eu preciso mesmo deste par de sapatos? Já tenho vários. Então, é importante que nós pensarmos neste conceito. As pessoas não compram com dinheiro. Nós compramos, ou nós não compramos com dinheiro, nós compramos com o tempo que tivemos que gastar para ter esse dinheiro. Gostava que alguém, se quiser comentar, possa comentar e achar, ou dar algum exemplo, se alguém já pensou nisso aqui, as nossas moderadoras hoje, a Alice e a Sara, que eu julgo que já têm alguma atividade, se não estou enganada. se já alguma vez pensaram quando estão a gastar o tempo que tiveram para ganhar esse dinheiro. Alguém quer partilhar alguma ideia? Eu não sei se me estão a ouvir. Eu estou. Sim. Pronto. Assim, eu já pensei nisso e quando passei por isso foi um bocadinho duro, porque foi a minha primeira experiência a trabalhar e o meu objetivo era, pronto, guardar algum dinheiro, ou poupar algum dinheiro, pronto, depois a Alice explica, para ir de Erasmus. E para isso eu tinha de trabalhar, pronto, para poupar algum, pronto, eu já tinha algum, mas era sempre bom ter um bocadinho mais de segurança. Claro. E o meu trabalho não era assim muito bom em termos de, porque não era muito ativo. Então eu tinha de estar a trabalhar aos sábados, por exemplo, das nove às cinco e muitas das vezes não fazia assim grande coisa. Portanto, eu estava sempre a pensar o que é que eu podia estar a fazer com este tempo, mas pelo outro lado era sempre bom porque eu sabia que ia ajudar-me a conquistar o meu objetivo. Claro que aí a Sara não pensava em gastar mal aquele dinheiro, pois não? Exato. Porque se gastasse mal tinha que gastar mais horas e, portanto, o objetivo era, muito bem, olha, um bom exemplo e que faz com que pensemos e, de facto, qual a importância do nosso tempo quando nós estamos a gastar dinheiro. E também outra coisa que é importante perceber quando estamos a gastar dinheiro é o preço e o valor. Porquê? Porque o preço. O preço de uma coisa é aquela que eu chego à loja e ela está marcada. Custa dois euros, cinco euros, dez euros, é o preço que alguém, a empresa que está a vender, definiu que comprou um produto ou serviço. Isto quando nós estamos a falar aqui, falamos em produtos ou serviços. Os produtos são aquilo que nós compramos de uma forma assim rápida e levamos para casa. serviços são aquilo que nós usamos. Nós vamos ao médico, nós vamos ao cabeleireiro, estamos a usar um serviço. E está definido um preço para aquilo, para o serviço ou para o bem que nós estamos a consumir. Alguém pensou no preço, fez as contas, quanto é que estou a fabricar, quanto é que estou a construir e define o preço. preço e depois o valor. O valor é aquilo que nós estamos dispostos a dar pelo aquele bem. Aqui uma definição assim do economista. Preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Ou seja, um exemplo assim simples e rápido. Uma garrafa de água no supermercado custa-me 80 cêntimos. Se eu for ali à pastelaria pode-me custar para aí um euro. Ou se calhar no supermercado custa 50 cêntimos e ali no café 80, um euro. Mas se eu for numa autoestrada, uma garrafa de água das pequenas pode-me custar a mesma garrafa, pode-me custar um euro e meio, dois euros, depende da zona do país onde estamos a viajar. A questão é, se eu for nessa autoestrada em agosto com 40 graus e eu tiver muita sede e aquele sítio for o único que tenha água, eu estou disposta ou não a pagar aquele preço porque, para mim, o que importa ali é a água. É o valor que eu dou àquela água porque a sede ali sobrepõe-se ao preço, ser justo ou não justo. E muitas das vezes isto também nós temos que equacionar quando estamos a comprar alguma coisa. Vamos imaginar, por exemplo, uma necessidade básica que nós temos. Andar vestidos com roupa, está frio, precisamos de um casaco. Os jovens fazem desporto, precisam de roupa de desporto, t-shirts, sapatilhas. A nossa necessidade é estar vestido, estar calçado, estar adequadamente vestido para o desporto. Mas nós podemos satisfazer essa necessidade com uma marca branca. Chegamos à Decathlon e compramos uma marca branca e pode custar 5, 10 euros uma t-shirt ou 5, 10 euros umas sapatilhas. Ou dizemos, não, nós queremos usar uma t-shirt da Adidas, umas chuteias do Cristiano Ronaldo, da Nike e marcas que existem. Então aí nós temos que perceber que eu estou disposta ou disposto a dar o valor porque eu já não estou só a satisfazer a minha necessidade de andar calçado ou de andar protegido do frio. Eu já estou a satisfazer essa necessidade mas também já estou a satisfazer o meu desejo. E aí o meu desejo pode ser eu mostrar perante a comunidade, neste caso o meu grupo de amigos, que posso ter algo de marca, o luxo, o status. Portanto, aqui eu dou mais importância ao valor quando estou a comprar do que propriamente à satisfação da necessidade. Então, muitas das vezes o que acontece é, quando nós estamos a fazer uma compra, nós olhamos e pensamos, temos aquela percepção, isto é caro. Ou seja, eu estou a comprar algo por um preço e muitas das vezes eu digo, isto é caro. O valor disto, o valor que eu atribuo é caro. Portanto, custa mais do que aquilo que vale. Para mim não tem esse valor. Portanto, eu vou satisfazer essa necessidade ou esse desejo com algo mais barato porque isto não faz sentido. É barato, às vezes é ao contrário. Se calhar nós olhamos até por uma coisa, às vezes, que pode até estar a um preço barato, a um preço, e nós até achamos que o preço é barato, porque olhamos para a qualidade e até pensamos, pode ser uma marca branca, pode ser algo que... E pensamos, olha, isto até é barato, atendendo à qualidade que tem ou à necessidade que me vai satisfazer. É justo quando eu acho que, olha, entre a qualidade e o preço, eu acho que é ajustado àquilo que eu quero e àquilo que eu preciso e àquilo que eu necessito. Portanto, muitas das vezes é importante também termos esta, fazermos esta distinção entre o preço e o valor. Porque o preço é o preço de mercado, é definido em termos económicos porque é em venda. O valor é aquilo que nós atribuímos. Também, às vezes, nós sabemos que as mesmas coisas estão em sítios diferentes com preços diferentes. Pronto, e aqui já se trata mais de uma questão financeira, é o mesmo bem, é o mesmo serviço, a preços diferentes. Eu desloco-me ou não para comprar mais barato, ou procuro outro sítio para comprar mais barato, mas essencialmente o principal conceito aqui é perceber se aquilo que eu estou a adquirir, o bem ou o serviço, qual a valorização que eu lhe dou, de forma a que se eu estou disposta a dar mais ou menos dinheiro por esse bem ou por esse serviço. E então é aí a forma como eu o valorizo. Se alguém quiser interromper ou dar algum exemplo, também sobre alguma coisa que já comprou e que achou que valia a pena porque lhe dava, ou que o valorizava de tal forma que valia a pena pagar mais quando podia ter comprado mais barato, às vezes também acontece, sei lá, quando nos apetece, isto acontece também muito com todos nós, às vezes para comer, por exemplo, na alimentação, na nossa satisfação da necessidade básica que é a alimentação, pode ser satisfeita com uma refeição em casa, ou mandar vir ou ir ao restaurante porque, pronto, dá-nos outro prazer ir ao restaurante ou dá-nos outra satisfação, agora não podemos ir ao restaurante, fazemos, usamos o takeaway ou o barito e mandamos vir. Porquê? Porque não cozinhamos, fico aqui descansada, com uma refeição diferente. Portanto, isto também faz, também serve aqui de exemplo, pronto, para fazermos esta distinção. Alguém tem algum exemplo de já ter feito aqui esta distinção entre preço e valor ou teve já esta noção? Alguém que aqui esteja presente? Não fugiram todos ainda, pois não? Não, estão todos calados, mas eu acredito que estejam cá todos. Entretanto, muito importante também hoje, e uma coisa que vamos falar é, a questão quando se fala em dinheiro não é quando se ganha, ou seja, o mais importante não é saber quando se ganha, é claro que é importante, mas o mais importante quando se fala em questão de dinheiro é saber onde é que, quando é que eu gasto, quanto é que eu gasto e onde é que eu gasto. E para isso, no fundo nós agora, a partir de agora, vamos passar a trabalhar aqui um conceito, que está todo integrado, vai ser trabalhado às peças e às funções, para aprendermos a gerir exatamente isto, quando eu gasto, sabermos identificar quando, quanto e onde é que eu gasto. Muitas das vezes o que acontece é que nós temos dinheiro na carteira e acabamos por nem perceber o que é que aconteceu. Tínhamos um euro, trocámos, ou tínhamos cinco euros, ficámos com as moedas e de repente pensávamos que ainda tínhamos moedas e já não temos, e pensamos. Mas afinal, onde é que eu deixei o dinheiro? O que é que eu comprei? O que é que eu gastei? O que é que aconteceu ao meu dinheiro? E para isso nós temos uma ferramenta, que eu não vou dar ainda o nome, que é para ver se vocês adivinham, que é o que nós chamamos o GPS das Finanças Pessoais. Este GPS permite localizar quando, onde e quanto é que eu ganho e quando e onde e como é que eu gasto. E resume-se numa fórmula muito simples, que é esta, os rendimentos menos as despesas vai dar o meu rendimento disponível, de forma depois a encontrarmos o equilíbrio financeiro que falámos atrás. E esta ferramenta que vamos trabalhar hoje tem um nome. Alguém me quer dizer qual é o nome dela? Sara, Alicia, vocês têm que me ajudar se eu fico aqui a falar sozinha. Não tenho ideia, não sei se... Pronto, eu dei isto numa cadeira da faculdade, mas não sei se é isso. Então diz. Eu dei isto em contabilidade, acho eu. Pronto. Pronto. Também falei em finanças, mas não sei. Mas alguém? Alguém se arrisca? Só a Sara, só a Sara. Então, há uma ferramenta, nós chamamos ferramenta, é uma metodologia, como quiserem, que é muito usada, é usada a nível nacional, é usada nas empresas dos vossos familiares, é usada a título pessoal, é usada na família, pode ser usada num projeto. Por exemplo, imaginem que vocês querem organizar uma festa, uma coisa muito simples, que se chama apenas e só orçamento. E nós hoje vamos aprender a trabalhar o orçamento com base em quatro funções, de forma a que a partir de agora, cada vez que vocês pensarem ou tenham uma moeda ou uma nota, pensem sempre como é que vão gastar. Porquê? Porque tudo o que eu tenho de rendimento, menos tudo o que eu gasto como despesa, vai dar o meu rendimento disponível e é esse que vai fazer a diferença entre eu ser um cidadão financeiramente saudável ou não. Porque se eu for um cidadão financeiramente saudável, o dinheiro, há uma expressão que eu uso que é, eu sirvo-me do dinheiro. Se eu não for um cidadão financeiramente saudável, o dinheiro serve-se de mim, ou seja, eu passo os dias a pensar como é que eu vou ter dinheiro para satisfazer os meus desejos e as minhas necessidades. E então, vamos começar a falar do orçamento. O orçamento é, como eu disse, um GPS. Eu quando quero ir de Lisboa a Porto, ponho Lisboa, estou aqui em Lisboa, Porto, e o GPS vai-me dizer como é que eu vou. Ou vou pela Nacional, ou vou pela Autostrada, ou vou a Setúbal, vou ali por umas estradas secundárias e depois vou ao Porto, e o GPS vai-me dizer isso consoante o que eu definir lá. Com o dinheiro e com o orçamento é exatamente a mesma coisa com o dinheiro. Porque o orçamento vai-me permitir perceber hoje o que é que eu tenho hoje em termos de dinheiro, vai-me permitir perceber o que é que eu quero ou definir o que é que eu quero, vai-me permitir ainda definir metas, estratégias, ferramentas, como lhe quisermos chamar para eu chegar lá, como é que eu vou conseguir, e ainda me permite perceber se eu estou no caminho certo. Porque a dada altura eu posso, paro, analiso, isto é como eu estava a dizer, vou de Lisboa a Porto, mas se resolver ir pela Nacional, vou pela Autostrada. Dá para lá uma. Chego ali a meio a um acidente. Então, eu tenho uma determinada hora e olho, se calhar não vou conseguir ir pela Autostrada, porque há um acidente. Então, eu vou sair pela Nacional, chego ali a Coimbra e passo a ir pela Estrada Nacional. Porque se há um acidente na Autostrada, é provável que eu consiga lá chegar mais depressa. No fundo, isto é o GPS num carro. No dinheiro é a mesma coisa. Eu olho, tenho um valor, que agora vamos dar aqui um exemplo a seguir, o que é que eu quero, como é que eu vou conseguir para lá chegar, e estou no caminho certo. Se eu estiver no caminho certo, continuo. Se não estiver, vou ter que arranjar métodos, truques para voltar, para ter o meu objetivo, que é aquilo que me interessa atingir com o dinheiro. Primeira etapa de um orçamento é identificar os rendimentos. E, só para vos deixar, a forma de vocês identificarem o que é que é rendimento. O rendimento é tudo o que nós recebemos. Pode ser um salário, pode ser um prémio, pode ser as prendas, pode ser a mesada, a semanada. Imaginando que vocês já têm algum dinheiro que já está no banco e que têm rendimento porque está investido, que os vossos pais vos abriram uma conta quando eram crianças e elas de seis em seis meses ou uma vez por ano a conta dá juros. Portanto, tudo o que eu recebo. A particularidade do rendimento é que é mais fácil identificar do que o que eu gasto. Porquê? Porque, por norma, eu sei o que recebo. Ou seja, se eu trabalhar, eu sei que tenho um ordenado e sei que é sempre aquele que eu recebo todos os meses. Se eu tiver uma mesada, eu sei que todos os meses os meus pais me dão aquela mesada. Se eu tiver uma semanada, e aí posso fazer um orçamento semanal, porque o meu orçamento pode ser mensal, semanal, quinzenal, diário, é como eu definir. Portanto, eu é que tenho que saber, tenho aquele dinheiro e depois tenho que definir como é que eu gasto por dia, por semana, por mês, ou por quinze dias, ou por seis em seis meses, como achar a ferramenta que for mais confortável para mim. Portanto, eu sei, mais ou menos, consigo identificar sempre. Eu sei que faço anos. Em maio, sei que normalmente na família me dão dinheiro. Eu sei que no Natal me dão dinheiro. Às vezes na Páscoa me dão dinheiro. Se eu tiver boas notas no fim do ano, há sempre alguém da família que às vezes me dá um prémio. Portanto, eu, esta questão dos rendimentos, se nós começarmos a fazer um orçamento hoje, nós conseguimos identificar, fazemos tipo um Excel, e podemos identificar, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro a dezembro, já sei que em maio tenho as prendas de ano, já sei que no Natal, já sei que os prémios. E eu consigo definir as minhas entradas, digamos assim. O problema está quando eu começo a pensar nas minhas despesas. E aí muitas das vezes é que eu não sei, é que eu não tenho metodologia, método, para perceber ou identificar para onde é que vai o meu dinheiro. E então é por isso que nós estamos aqui também para vos ajudar. E é na parte das despesas que nós criámos aqui uma metodologia, que nós lhe chamamos aqui a nossa fórmula secreta, e que só contamos a quem é especial e está aqui connosco fechadinho neste ecrã. E então é o nosso método das quatro funções. O nosso método das quatro funções tem estas quatro funções, o guardar, o poupar, dar e o gastar. Nós vamos falar agora de cada uma delas. e na prática é como se vocês tivessem um mealheiro assim. Ou seja, nós estamos habituados a ver um mealheiro que é uma caixa, é um porquinho, é uma casinha, é um pote. Imaginando um mealheiro. E normalmente esse mealheiro tem uma entrada. E o que é que acontece quando eu recebo, por exemplo, a minha semanada? Eu ponho no mealheiro. Aprenda do Dante, eu ponho no mealheiro. Tive boas notas. O meu pai dá-me um prémio porque eu tive boas notas. Vai para o mealheiro. E então o que é que acontece? O dinheiro fica todo misturado. Se eu estiver, por exemplo, imaginando, estou a poupar para a faculdade, a guardar para a faculdade, o dinheiro está lá. Mas também estou a poupar para ir de viagem no Interrail, o dinheiro está lá. Ah, mas também tenho, normalmente contribuo por uma associação, o dinheiro está lá. Ou até tenho o dinheiro das prendas do meu irmão que faz anos agora a seguir, e o dinheiro está lá. E depois tenho aquele dinheiro daquilo que eu gasto no dia a dia, compro na escola, sei lá, uma bebida, um bolo, tenho que almoçar. E esse dinheiro fica todo no mesmo mealheiro. O que é que acontece? Eu vou gastando, vou gastando e não o separei. Se calhar em julho eu quero ir no Interrail e pensava que tinha lá o meu dinheiro e quando fui ver não tinha porque acabei. Ou dei mais a associação, ou tive mais festas de anos, ou gastei mais em refeições, ou tive um imprevisto e fui lá buscar dinheiro. Porquê? Porque eu não criei um método para perceber o que é que eu faço com o dinheiro que recebo. Então nós criamos este, no fundo, este mealheiro que é um orçamento partido em quatro, em que nós vamos guardar dinheiro para aquilo que definirmos, nós vamos poupar para um objetivo, nós vamos dar, pôr dinheiro de parte para dar, e temos o dinheiro para gastar. Então agora vamos falar de cada uma delas, destas quatro. O primeiro passo para eu fazer um orçamento é registar todos os meus gastos diários. Quando eu começo a registar os gastos, eu começo a perceber onde é que eu gasto dinheiro. Ou seja, imaginando que eu saia com cinco euros por dia de casa, será que eu sei se não os registar onde é que eu gasto todos os dias aqueles cinco euros? É preciso às vezes à noite chegar a casa, ah, gastei cinco euros onde? Ah, sei, sei. Então, se eu começar a registar eu vou perceber. E isto é importante para depois, mais lá à frente, nós percebermos outras coisas que vamos ter que fazer, ou precisamos de ter outras ferramentas. Portanto, começamos por registar estes nossos gastos. Identifico os rendimentos, eu vou pondo aqui para estarmos sempre a lembrar os conceitos. Identifico as despesas e então agora vamos falar nas nossas despesas que estão identificadas naquilo que nós consideramos o que é o gastar. Ou seja, o que é que são despesas dentro desta caixinha deste melhor gastar? São aquelas despesas que nós temos aqui a pirâmide, que são as, a base são as fixas, e eu tentei por aqui alguns casos assim, ajustar aqui as vossas realidades. Alimentação, educação, por exemplo, a saúde, o ginásio, o cabeleireiro, esteticista, livro, livros não, livros estão nas variáveis. Aquilo que nós sabemos que diariamente ou mensalmente temos fixo, porque já sabemos que diariamente temos uma refeição na escola, sabemos que mensalmente vamos ao cabeleireiro, sabemos que mensalmente vamos à manicure, vamos ao barbeiro, todas estas áreas e se tivermos, por exemplo, se os nossos pais, ou se já estivemos numa fase mais avançada que estamos a pagar uma faculdade, por exemplo, sabemos que temos uma mensalidade para pagar e faz parte da nossa responsabilidade pagar essa mensalidade as propinas. Portanto, isto são as nossas despesas fixas. Depois temos as nossas despesas variáveis, que variam, se calhar não compramos roupa todos os meses, se calhar não compramos sapatos todos os meses, podemos não comprar, sei lá, discos, livros, ou agora não podemos ir a concertos, ou a um espetáculo, ou ao cinema todos os meses, mas também podemos, dependendo do nosso rendimento e das opções que nós fizermos com o dinheiro. E depois temos as descartáveis, que são aquelas que se nós que as tivermos que deixar deste ter, nós não vamos pôr em causa a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, porque se eu tiver que deixar de comer fora, não me vai fazer diferença, como em casa, assim como as variáveis, se eu tiver dois ou três meses sem comprar roupa ou sapatos, não vai fazer, também não me vai causar problemas. Agora, não posso é deixar de comer, não posso deixar de pagar a faculdade, ali a questão de saúde e estética também para o meu bem-estar e para a minha autoestima também é importante que eu assegure, no fundo, estas despesas aqui como fixas, na pirâmide das despesas. E então, identifiquei os rendimentos, identifiquei as despesas e o que é que vai acontecer? Eu vou ter um saldo. E é este saldo que eu vou aprender a gerir. Voltando aqui ao equilíbrio financeiro, só para voltarmos um bocadinho ao conceito lá de trás e não perdermos a linha que estamos a falar. O meu rendimento, a minha despesa, se eu tiver lucro positivo eu vou pensar o que é que vou fazer. Sobra-me recursos, portanto, ou vou investir e poupar ou vou comprar. Se eu tiver resultados, é imaginando que eu ganho 100, gasto 100, sobra-me zero, eu já estou com algo... Quer dizer, teoricamente estou equilibrada. Aquilo que eu ganho chega para aquilo que eu gasto. O objetivo sempre é nós termos acima, portanto, não ficar a zeros. Ficar acima. Se eu estiver abaixo do zero, aí então eu tenho um problema que estou desequilibrada financeiramente. E aí eu tenho que encontrar mecanismos para isso deixar de acontecer. E normalmente o que é? É reduzir nas despesas e naquilo que eu compro. Ou então, arranjar um trabalho extra e aumentar o rendimento. Pronto. Ou pedir ao pai um reforço da mesada ou da semanada. Portanto, temos que arranjar sempre estratégias para subir aquilo que ganhamos se as despesas forem superiores. Só resumindo aqui, uma coisa que vocês podem fazer aqui também no diariamente, para juntar os comprovativos e para não estarem a escrever, existe uma série de aplicações, eu pus aqui duas, que podem fazer os downloads. Gastos diários e finanças pessoais, o Moneyboard, Budget, Expenses e uma app também. Depois verificar mensalmente se aquilo que eu tinha previsto gastar no fim do mês eu gastei mais ou menos. Fazer uma autoanálise daquilo que eu gastei e fazer um ajuste se for necessário para aquilo que eu quero, no meu objetivo. E depois, anualmente, voltar a fazer este ajuste perante o ano que eu estive a analisar e a fazer orçamento. O importante é, se nós não fazemos nenhum orçamento hoje, quando o começamos a fazer no primeiro mês, isto não vai acontecer. Porque no primeiro mês, o que vai acontecer no primeiro e segundo mês é que eu vou estar sempre a registrar para perceber aquilo que eu estou a fazer. Só ao segundo ou terceiro mês é que eu começo a poder olhar e tomar decisões e fazer, olha, afinal vou deixar de gastar aqui, vou passar a poupar, vou passar a dar, vou guardar aqui. Só porque no primeiro mês é uma questão de registro. Criar um método do registro. E é isso que eu queria que vocês também interiorizassem é que começarem a registrar para perceber depois e poderem fazer as análises. Então, tenho saldo e vou gerir então esse saldo. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma mesada de 150 euros, por exemplo, e tenho de despesas naquela pirâmide, portanto, nas fixas, nas variáveis e nas superfas eu gasto 120 euros. E vai-me sobrar 30 euros por mês. E qual é que é aqui o meu objetivo? Eu tenho que tomar uma decisão para algo que eu vou querer e que já vos vou dizer o que é. Vou ter que definir um objetivo? Vou ter que iniciar uma poupança? Ou vou cortar despesas? Mas isto é importante também, este termo aqui, quando se fala em dinheiro, é importante que nós pensemos sempre que tem que existir uma responsabilização da nossa parte. Ou seja, quando eu gasto de dinheiro, eu não posso, se eu gastar dinheiro mal gasto, eu não posso vir dizer que a culpa depois é do meu pai que me deu pouco, é do meu patrão que me paga um ordenado menos, me paga menos com aquilo que eu devia de receber, tudo isso até pode estar certo. A questão é que eu tenho que pensar que eu tenho 150 para gerir, porque é o meu rendimento, são 150. Muito ou pouco, e é com esse que eu tenho que trabalhar, e é esse que eu tenho que gerir. Porque eu não posso estar a culpar ninguém da minha má gestão ou dos meus más gastos quando eu sei que só tenho 150 para gerir. Portanto, a responsabilidade é minha. E isso é algo que tem que também ser interiorizado quando se fala de dinheiro. Por isso, é este conceito. Muitas das vezes as pessoas esquecem-se de que são responsáveis, tal como tudo na vida, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, em relação ao dinheiro também. Então eu vou definir objetivos no meu poupar. Então, por exemplo, vou dar aqui, vamos trabalhar e depois vamos perguntar aqui às nossas assistentes como é que elas também já fizeram ou como é que já tiveram e definiram objetivos. Hoje, sobrou-me, como vocês viram, eu fiz ali, tinha uma mesada de 150, tinha despesas fixas, variáveis e supérfluas de 120, sobrava-me 30. Portanto, o meu hoje é o quê? Todos os meses me sobram 30 euros. Não sei ainda o que é que eu faço com eles ou o que é que ando a fazer, mas estão-me a sobrar 30 euros. O que é que eu quero? Quero ir no Interrail em julho. São 200 euros. Já andei a pesquisar os bilhetes de comboio e tudo aquilo e são 200 euros. O que é que eu preciso uma vez que estou no fim de Fevereiro? Portanto, vou começar agora a poupar para este objetivo. Tenho quatro meses. Ou seja, eu vou precisar de poupar 50 euros por mês durante quatro meses. Mas eu só tenho 30 disponíveis. Por isso, eu vou ter que arranjar aqui alguma estratégia. e quando chegar ali, tenho quatro meses, quando chegar a maio, abril e maio, vou rever se estou a conseguir e se vou atingir ou não os 200 euros para julho no Interrail. Alguém, assim de uma forma rápida, teoricamente, nós olhamos para as despesas e depois já peço aqui às nossas colegas para me contarem exemplos e partilharem. Se nós formos aqui de uma forma teórica à pirâmide, nós podemos chegar aqui e dizemos que se nos sobra 30 euros, e nós precisamos de 50, o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar a despesa. E onde é que cortamos despesa normalmente? Nas descartáveis. Pronto, chegamos aqui e dizemos, ok, durante estes quatro meses, eu em vez de ir todas as semanas comer fora, vou só uma vez por mês. Porque há uma coisa que eu também gostava que interiorizassem é que quando se fala em dinheiro e quando se fala em reduzir despesa ou poupar para um objetivo ou guardar, que já vamos ver para o que é, ou depois o doar e quando começamos a fazer orçamento, é importante perceberem que isto não é um castigo. Ou seja, isto é uma questão de gestão de dinheiro. Eu nunca digo que vamos poupar dinheiro, digo sempre que vamos gerir dinheiro. Porque se eu souber gerir dinheiro, eu vou poupar dinheiro e vou atingir os meus objetivos. Porquê? Porque se eu agora chegar aqui e olhar para esta parte da pirâmide e disser, pronto, durante quatro meses eu não vou comer nada, não vou ter uma despesa descartável. Ou seja, não vou fazer aqui nada que seja supérfluo. O que é que vai acontecer? Eu vou viver aqui quatro meses, se calhar, um bocadinho infeliz, não é? Durante quatro meses eu estou aqui, pronto, são só quatro meses, ok, mas a minha vida passa a ser, só penso naquilo e não é esse o objetivo. O que eu tenho que olhar é, ou seja, eu vou todas as semanas, então passo a ir 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, tenho estas despesas que são consideradas descartáveis. As variáveis, também olho para elas e penso, bom, vamos ver o que é que eu estou a conseguir, como eu já fiz o meu orçamento e já registrei as minhas despesas durante o primeiro mês, eu já percebi o que é que pode, é variável o que é que eu posso ajustar ou deixar de comprar menos ou não comprar naqueles meses para conseguir o meu objetivo, que é ir no Interrail e ter os tais 200 euros. E as fixas? Pronto, eu posso olhar para aqui e dizer assim, ok, pronto, se calhar, olha, corto menos um bocadinho o cabelo em vez de cortar também por mês, corto dois em dois meses, cresço um bocadinho mais, agora estamos em pandemia, ninguém se vai chatear. Na alimentação, pronto, esta é a alimentação saudável que eu faço em casa, não convém mexer. Normalmente nós não mexemos muito na base da pirâmide, nós mexemos no meio ou no final. Porquê? Porque é aquilo que não afeta a nossa sobrevivência nem o nosso bem-estar. Porque eu preciso de alimentação, eu tenho que estar também, ter saúde, estar no ginásio, por exemplo, sei lá, posso dizer, ao invés de ir ao ginásio, posso fazer desporto na rua, pronto, já é uma opção aí, até já estou a cortar essa despesa. Mas pronto, temos que olhar sempre para cada despesa depois de registar e perceber onde é que eu posso fazer então esse ajuste. Para quê? Para eu atingir o meu objetivo e que eu defini no meu GPS das finanças. Então, e agora? Eu vou deixar isto aqui, que no fundo é o resumo do que eu disse, e vou pedir aqui à Alisha e à Sara se elas têm algum exemplo de algum objetivo. Há bocado ali a Sara já falou que estava a trabalhar para o Erasmus e que, portanto, não lhe custava, mas tinha valores definidos, como é que a Sara fez no fundo esta gestão do seu dinheiro para ir no Erasmus? Ou outro exemplo que tenha? Não tem que ser o Erasmus agora, não é? Pode ser outro. Sim, eu se calhar tenho outro exemplo. Eu, uma vez, quando eram mais novas, estabeleci um objetivo com os meus pais. Eu queria comprar uma bicicleta. E comecei a poupar algum dinheiro para isso, da mesada, pronto, esse era o meu rendimento. Portanto, eu guardava um bocadinho. Se calhar, às vezes, não, por exemplo, não comia na cantina da escola e comia em casa para poupar um bocado e assim os meus pais conseguiam dar um bocadinho mais. E, no fim de contas, eu acabei por não comprar a bicicleta quando já tinha o dinheiro porque o meu objetivo, a minha necessidade mudou. Porque o meu computador, pronto, já não funcionava tão bem e eu precisava de um computador para estudar. Então, investi, pronto, no computador em vez de comprar, pronto, a bicicleta que eu queria. Também acontece, às vezes, durante o tempo. Mas é uma questão importante. Alicia, tem alguma experiência que queira partilhar? Sim, posso partilhar. Eu também tive uma experiência muito semelhante com a Sara em termos de Erasmus. Eu também queria ir a Erasmus. Eu acho que o Erasmus é uma oportunidade não só para nós estudarmos num país estrangeiro, mas também para podermos viajar, para podermos conhecer novos locais e novas culturas e, para isso, é óbvio que é necessário dinheiro. Mas o exemplo que eu gostava também de focar hoje é um pouco diferente, que era eu queria ir a um festival de verão. Eu queria ir ao Noza Live. Eu queria ir aos três dias. Portanto, o passe não era propriamente barato e, para os meus pais, o festival de verão não era uma prioridade. Não era algo que eles achassem que era um dinheiro bem investido. Mas eu queria e, então, a solução foi eu tenho que trabalhar para aquilo que eu quero, não é? Na altura, também com a Sara, a minha fonte de rendimento ainda estava a estudar. Portanto, a minha fonte de rendimento era a mesada que os meus pais me davam e essa mesada, o meu principal gasto era comer na escola, era comer no bar da escola, era, às vezes, ir almoçar fora com os meus amigos. Eu pensei, se eu quero, no verão, ir a um festival de verão eu pensei nisto em dezembro, do ano anterior. Muito bem. Se eu, daqui a seis meses, quero estar a ir a um festival de verão nos três dias e a poder comprar o bilhete com o meu dinheiro eu tenho que começar a poupar desde já. Porquê? Poupar com antecedência ajuda-nos a termos que poupar muito menos por mês, uma menor quantidade do que estar a poupar muito e privar-nos, se calhar, das coisas que são uma necessidade para nós. No curto prazo. Então eu comecei por deixar de ir comer fora com os meus amigos se calhar ia ter com eles no fim das refeições começava a levar comida de casa por exemplo, já não tinha a necessidade de a meio da manhã tinha a necessidade, mas se calhar pensava duas vezes antes da meio da manhã ir gastar dinheiro ao bar da escola começava a levar o lanche da manhã Exatamente Eu acho que uma pessoa nunca deixa de comer e nunca deixa de... nós não podemos privar-nos dessas necessidades. Exatamente, essa é a base por isso que eu disse isso não é um castigo, não é? Não, não. A viagem depois já era um castigo não se pode... o festival era um castigo e já nem me sabia tão bem que eu sofri tanto para lá chegar Exatamente e depois sentia que ao fazer esta... porque é tudo uma questão de escolhas, não é? Eu escolhi hoje não ir ao bar da escola não ir gastar 20 euros num jantar fora para daqui a uns meses poder ir a um festival de verão e se calhar divertir-me muito mais e saber-me muito melhor esse momento Exatamente Aqui a Alicia usou aqui praticamente a formação toda e não, e foi importante porque deu aqui uma série de exemplos num exemplo conseguiu reunir quase todo o conceito que é eu não deixo de fazer ou não deixo de ter aquilo que quer satisfazer a base satisfazer de maneira diferente vou... aquilo que eu faço hoje não vai pôr em causa aquilo que eu quero fazer que é ir a um festival e divertir-me daqui a uns meses e portanto é engraçado no fundo é muito importante ter esta noção já tem essa noção e já o fez pronto isto já é um método para si já não é difícil quando surgir alguma coisa para fazer não é? Sim Aqui uma questão só para também agora dar aqui mais um conselho que é quando nós estamos a falar nesta função de poupar dinheiro nós nunca devemos devemos evitar de fazer objetivos muito longos por isso pronto estava aí a dizer que em dezembro e depois era para o verão pronto os seis, oito meses no máximo até um ano quatro, seis meses mas no máximo até um ano porquê? Porque se o objetivo for muito longo nós a dada altura tal como aconteceu ali caçar e também achei curioso aquele exemplo claro que a dada altura pronto a prioridade mudou o objetivo mudou e depois claro ela depois apareceu ali outro que foi prioritário que era o computador em vez da bicicleta mas se nós pensarmos ou então pensarmos numa coisa que também não está também temos que olhar para o rendimento que temos e aquilo que queremos porque nós estamos a falar temos aqui um rendimento e vamos fazer uma poupança para um festival para o Interrail para o Erasmus estamos num patamar agora se nós pusermos aqui por exemplo agora num ano que é poupar para comprar um carro dependendo do valor mas podemos entrar aqui depois também naquela frustração eu não consegui portanto isto também tem que ser trabalhado ou pensado com alguma ponderação não é? olhar, ver o que é que eu recebo o que é que eu posso cortar o que é que eu posso libertar para depois esse objetivo se concretizar está bem? e isto é importante no fundo isto começa a ser depois método a partir do momento em que nós nos habituamos a fazer isto também já é mais fácil porque já sabemos e a dada altura o que vai acontecer é que nós aquela parte que é tão supérflua já a gerimos de tal forma que ela deixa de existir então vai acontecer uma coisa que depois é eu vou diminuir as despesas eu vou aumentar o rendimento e então vai haver um excedente mas o excedente ou seja eu já estou a atingir o objetivo e eu ainda tenho excedente e agora vamos ver porquê? porque eu depois passei até a ter outros hábitos e ao mudar também até os hábitos eu passei a ter mais excedente por isso é que eu falo sempre eu não falo em poupar falo em gerir porque muitas das vezes é esta questão da organização é o nós criarmos um método mental quando temos o dinheiro aquilo que queremos olhar vale a pena comprar? vale a pena levar de casa? vale a pena se calhar agora comprar todos os meses uma camisola? não tenho 10 camisolas não preciso de 11 camisolas isto depois começa a ser tudo pensado claro que isto vai tudo libertando dinheiro não é? e é isso que é importante também nós depois temos essa noção há mais alguém que queira partilhar aqui um bocadinho alguma experiência algum exemplo? aqui dos nossos jovens que estão a ouvir-nos? acho que podíamos desafiar aqui a algum deles então vá deixo isso aí para a Alisha então dá a Sara podemos pedir aqui a Arranha para falar para contar assim a sua experiência e dar alguma coisa que algum objectivo que tenha definido um dos objectivos que eu já defini no passado com os meus pais foram aulas de surf há uns anos atrás eu queria ir fazer surf com os meus amigos e não queria estar-lhes a pedido para me pagarem as aulas porque não queria então decidi com eles uma mesada e aquilo que eu podia fazer para ganhar um bocadinho mais ou ganhar um bocadinho menos e cumpri o meu objectivo que durou 4 meses 5 aulas de surf e pronto muito bem muito bem muito bom portanto já não é difícil para a Alisha criar objectivos e se calhar fazer escolhas quando tem que quando tem que atingir um objectivo ainda é um bocadinho um bocadinho das escolhas mas depende do objectivo pronto depende se o objectivo for mesmo um objectivo muito desejado custa menos não é? é custa menos está bem mais alguém quer partilhar? quer alguma experiência? Samir há bocadinho te falou quero o dinheiro quero me dizer agora aqui tem alguma experiência quer partilhar? estou a ouvir aqui o nome por isso é que ou já fugiu disso? posso dizer sim não fugiu pois não ainda cá está vocês não me deixam vê-los eu não sei quem é que está aqui pronto olha só vejo aqui umas caixinhas eu há pouco tempo tive a juntar dinheiro para pronto das semanas que eu vou recebendo e de algum dinheiro que recebi pelo Natal eu fui juntando o dinheiro e depois vi como apercebi apercebi-me que precisava pronto precisava e também queria um relógio novo e aí consegui juntar o dinheiro e depois também pedi um pequeno empréstimo a um familiar meu e pronto e consegui comprar o que queria pronto aí já foi outra estratégia mas já sabe que pronto tem que cumprir com o empréstimo não pode? exatamente não mas é importante também perceber e de facto também faz parte daquilo que eu há bocado também dizia não é? nós temos que perceber temos várias formas diminuir despesas se diminuir a despesa não chega aumentamos o rendimento e aqui aumentou e também pronto fez aqui no fundo falou com alguém que pôde ajudar e depois vai ter que ter aqui o compromisso de também também manter o compromisso porque foi assim que decidiu fazer podia ter feito de outra maneira que era esperar um bocadinho mais mas faço-me entender não faço que às vezes porque aquilo que eu disse lá atrás eu não tenho esse dom pois mas é que a questão da gestão financeira ainda bem que deu esse exemplo que eu acho que é importante sobretudo também aqui na vossa cidade é muitas das vezes também é o nós sabemos esperar porquê? porque nós habituámos muito ao pelo menos a sociedade de consumo também nos cria aqui a ideia de que tudo o que nós queremos hoje podemos conseguir hoje e muitas das vezes pronto aqui o Samir fez um pequeno empréstimo a um familiar mas poderia tê-lo feito na loja onde comprou porque havia um crédito ou um cartão ou algo assim e isso volta um bocadinho atrás àquilo que eu disse aquilo que eu faço hoje em termos de dinheiro e até com o meu futuro porquê? porque eu estou porque eu vou começar a pagar uma prestação para o futuro só porque não quis fazer ao contrário que foi então se a prestação para a frente é um valor porquê que eu não pus esse valor antes de parte e esperei mais uns meses pronto e é isto que é importante também nós percebermos porque muitas das questões que às vezes se eu falar do endividamento na sociedade e das famílias teve muito a ver e tem ainda e está de novo a aumentar mas agora também com esta conjuntura não vamos entrar por aí mas é que há uns anos atrás também que houve muitas famílias com problemas foi exatamente por isso é que tudo se quer comprar hoje e nós não pensamos ontem para comprar tipo amanhã não, nós pensamos hoje e compramos hoje pronto e a partir daqui só que depois estamos a hipotecar o nosso futuro porque não sabemos se o rendimento que eu tenho hoje imagino eu hoje tenho um rendimento de uma mesada de 150 e até fiz aí um acordo com um familiar mas por qualquer motivo quem me dá a mesada os meus pais tiveram um problema alguém ficou desempregado um problema de saúde passaram a ter menos rendimento os meus pais reduziram uma mesada por exemplo para 100 eu já vou ter um problema no meu futuro percebem esta dinâmica portanto é importante termos atenção também a estas decisões que tomamos quando pensamos em dinheiro porque podem de facto vir hoje o que fazemos estar a hipotecar o nosso amanhã mas pronto não vamos tornar também isto aqui nada de ainda não é nada de grave ainda estamos todos a aprender pronto então eu comecei a gerir e comecei a cortar as minhas despesas supérfluas e as outras variáveis para atingir o meu objetivo e o que é que pronto diminui aumentei e fiquei com excedente então eu tenho que pensar o que é que faço ao excedente posso criar uma parte do meu excedente para dar ou doar e esta é uma função que se destina sempre aos outros quando eu estou a falar nesta função eu estou sempre a pensar nos outros enquanto que as funções anteriores o gastar o poupar e a outra que vamos falar a seguir o guardar são eu penso no dinheiro em algo para satisfazer as minhas necessidades e os meus desejos quando eu falo nesta função dar ou doar eu estou sempre a pensar no outro pode ser ajudar os outros pode ser apoiar uma causa pode ser as tais prendas que eu disse ter sempre dinheiro de parte para as prendas do pai da mãe do irmão pronto de um amigo e aqui temos como regra definir um objetivo baixo se eu já tiver algo identificado imaginem que eu já defini uma causa para ajudar todos os meses e eu já defini que do meu rendimento uma associação uma família que precisa eu já defini que todos os meses eu dou 5 euros dentro da minha semana amizade eu todos os meses vou tirar 5 euros portanto eu aprendi defini este objetivo se eu não tiver ainda objetivo eu vou olhar e vou pensar este mês há mais aniversários há a minha mãe há o meu pai portanto eu vou pôr aqui algum dinheiro de parte e aí não tenho tanto tanta noção de valor é importante muitas das vezes se criarmos um valor é mais fácil de fazermos essa gestão portanto eu defini aqui 5 euros dos meus 150 que vão ser destinados a dar a doar alguém tem algum exemplo desta função do dinheiro que identifica ou que o seu rendimento faça dê aos outros eu posso falar um bocadinho claro sobre isso pronto pegando também no exemplo por exemplo da bicicleta e do computador que eu já disse eu sempre consegui atingir esse objetivo mas eu sabia que ia ter sempre um excedente e desse excedente pronto eu sempre fui habituada da minha semanada a retirar uma parte sempre para depois no fim acabar por doar eu acho que é importante as pessoas saberem o que é que se passa no mundo estarem atentos e terem alguma solidariedade e isso não só pronto ajuda os outros como me satisfaz a mim também saber que estou pronta a ajudar e todos os meses eu escolho talvez alguma causa diferente e vou pronto doando um bocadinho e como eu já disse da minha mesada dos meus rendimentos eu tirava sempre uma parte e todos os meses eu conseguia juntar algum para depois por exemplo doar à minha comunidade ou pronto outras causas Muito bem mais alguém tem algum exemplo? Dulce eu sei que o Samir já falou mas ele lançou um projeto muito giro que eu acho que era interessante falar dada a altura em que está Samir gostavas de partilhar Posso partilhar? Ah Samir liga lá a câmera para eu ver eu não sei com quem é que estou a falar Eu não consigo ligar a câmera Ah pronto está bem então eu e o meu irmão tivemos uma ideia de ajudar neste momento ajudámos começámos a ajudar os bombeiros e os médicos a levar comida a comida e agora também queremos começar a levar aos mais desfavorecidos a comida pronto é o que se mais precisam que é um banho de primeira necessidade Exatamente e andamos pronto a tentar engarear algum dinheiro e depois com esse dinheiro a pronto dar Ok com os produtos não damos o dinheiro porque não sabemos o que as pessoas podem fazer com o dinheiro Exato isso era uma das coisas que eu também queria só aqui dar uma nota que é assim quando nós falamos em dar ou doar nós também podemos falar em tempo como vocês viram o nosso tempo é dinheiro também não é? e por isso nós também se não tivermos até nesta nossa gestão não for confortável ou nos puserem causa as nossas no fundo as nossas bases as nossas necessidades os nossos objetivos nós podemos criar por exemplo o hábito de doar o nosso tempo juntar-nos a uma causa fazer voluntariado porque isso também no fundo vai também vai se desfazer esta função não é monetariamente mas também é com o tempo e acaba por também cumprir um pouco este objetivo de solidariedade de dar ao outro que nós muitas das vezes podemos associar eu dou dinheiro ou dou aqui qualquer coisa e fico despachado não se calhar muitas das vezes se tiver lá uma hora ou duas eu penso assim bom já estou a dar também aqui do meu tempo ao fim e ao cabo também me custa dinheiro não é? porque deixo de fazer outras coisas mas é o meu tempo que eu também estou a dar mas é importante pronto aqui este conceito do dar do ar e este exemplo do Samir é importante sobretudo também nesta fase em que muita gente precisa e no fundo transformam aqui o vosso dinheiro transformam em bens que entregam a quem precisa e de facto isso é emeritório e muitos parabéns por terem tido também essa ideia numa conjuntura em que numa altura em que todos precisamos também de dar algo de dar aos outros se nós podemos dar acho que devemos fazer cada vez mais e depois se nos sobrou excedente já temos aqui a função do ar depois temos aqui a função do guardar esta função do guardar é uma função que aqui no nosso método muitas das vezes as pessoas nos interrogam porque é que existe uma função poupar e uma guardar nós criamos uma função poupar porque como vocês perceberam eu conto poupo poupo para algo eu defino o que é que eu quero no espaço de tempo que eu quero e quando eu guardo o dinheiro eu guardo sem ter propriamente um objetivo eu guardo para o meu futuro neste caso por exemplo para a universidade eu guardo para ter segurança se me acontecer algum imprevisto eu sei que tenho ali um fundo um fundo de emergência e sinto-me confortável porque sei que tenho ali dinheiro ou até estou a investir e ponho ali uma parte e estou a investir aquele dinheiro as regras-base para se fazer aqui esta função guardar a regra é nós devemos ter todos os meses devemos pôr de parte 10% do meu rendimento ou seja se eu estou aqui a pensar numa função numa mesada de 150 euros portanto 15 euros daquele meu rendimento vai para o guardar para ficar para a universidade para eu me sentir segura para o que achar que algo possa surgir é importante também perceber o seguinte e ter também como método o seguinte quando eu recebo a minha mesada ou o meu rendimento ou mais tarde vocês vão receber o vosso ordenado e definem aqui os vossos 10% este é o primeiro dinheiro que vocês devem tirar sempre de parte vocês recebem os 150 euros põem logo 15 euros de parte porque pagam-se a vocês próprios é o conceito chama-se mesmo assim em termos de economia é pagamos a nós próprios em termos de educação financeira porque se eu não me pagar a mim em primeiro lugar o que vai acontecer é que eu começo a gastar eu começo a pôr o objetivo eu começo a doar e quando eu quero pôr os meus 15 euros de parte se calhar já os gastei na maior parte das vezes já os gastei ah este mês não ponho depois para o mês que vem depois eu não vou nunca cumprir com esse meu objetivo uma outra questão também é que nós devemos ter em guardar nesta função três vezes o nosso rendimento ou seja se eu ganho se eu recebo 150 euros por mês eu devo ter no mínimo 450 euros de parte é claro que eu não vou estar agora três meses a pôr 150 euros de parte para ter lá o objetivo o que eu vou fazer é se eu tenho vou começar agora a usar este método então eu agarro tenho 15 euros 450 euros vai me levar algum tempo portanto ora bem entre 15 vezes 10 dá 150 portanto 10 meses 20 meses pelo menos 30 meses mas não importa o que importa é que eu crie este método por todos os meses 15 euros de parte até eu ter o meu rendimento estas três vezes depois este dinheiro também se tiver por exemplo daqui a seguir vamos depois ver ali fazer um paralelo com contas bancárias se ele tiver aplicado vai tendo algum rendimento e isso também se vai multiplicando mas as regras bases desta função que é uma função de futuro é uma função mais à frente enquanto que o poupar é aqui um pouco de eu poupo agora para algo começo a poupar para daqui a três meses eu sei o que é que quero eu preparo aqui o objetivo e faço tudo naqueles três meses este não este é o futuro assim mais longe sei lá aos 14 anos pensamos na carta de condução aos 18 pronto estamos agora com 16, 17 pensamos no carro aos 20 pronto já são objetivos mais longos aqui sim podemos pensar em algo mais longo em ter ali o meu fundo a minha reserva no fundo é esta este é o conceito desta função guardada alguém tem alguma experiência relativamente a esta função que tenha assim agora uma poupança que já esteja lá e que não seja para o objetivo não seja para dar nem para gastar aqui dos nossos assistentes Sarah Alice Samir neste momento eu não tenho assim nenhum objetivo porque pronto também estou na universidade portanto já já estou a gastar aí mas não sei talvez no futuro agora neste momento não tenho este aqui não é tanto objetivo este é melhor é isso que eu queria perceber que vocês percebessem o conceito aqui não é tanto definir um objetivo aqui o objetivo é ao contrário aqui o objetivo é tirar sempre qualquer coisa para pôr lá perceberam? se não conseguirem os 10% pronto o que for aqui nós às vezes até usamos na brincadeira que é aquele ditado popular grão a grão e chagalinha ao papo nem que seja sei lá 10 cêntimos 20 cêntimos o que importa é manter o hábito ou criar o hábito sim Dulce eu acho que posso ajudar nisso eu tinha pronto neste momento já não tenho mesada eu comecei recentemente a trabalhar não tinha a idade aqui da nossa aqui dos nossos participantes nós sempre eu cá em casa nós sempre fomos muito habituados a ter a nossa mesada e havia sempre uma parte normalmente era 10 a 15% que nós guardávamos sempre não era para nenhum efeito era sempre para ter algo de reserva e como criei este hábito desde muito muito nova agora que comecei recentemente a trabalhar tenho já uma parte em que tenho tenho já quase dentro da minha conta bancária duas contas de poupança uma que é mesmo para poupar e que é para tem objetivos tem o objetivo de viajar ok certo de satisfazer as minhas necessidades e o outro tem mesmo o objetivo de guardar que não tem nenhum fim mas que está lá e que neste momento como como não tenho grandes despesas neste momento consigo tirar entre 25 a 35% todos os meses muito bom pronto a Alixa já teve educação financeira em criança de certeza teve bons professores e já me pode ajudar a dar aulas aqui de formação na comunidade eu vou passar aqui aos responsáveis a dizer que a Alixa agora passa a ser aqui a nova assistente residente porque tem aqui já tem os conceitos e a metodologia eu acho que é importante ouvir estes exemplos para se perceber que é possível porque muitas das vezes o que eu ouço quando começamos a falar e sobretudo mais com os jovens é ah isso não é possível é possível é possível fazer tomar decisões é possível abdicar de umas coisas para outras é possível fazer escolhas e no fundo esta gestão é possível de ser feita basta é como tudo basta nós queremos se nós queremos perder peso há quem consiga e há quem não consiga porque há quem agarra e faça um plano e há quem diga que eu quero perder mas eu quero perder o que? não sei perder peso mas isso nunca funciona assim o dinheiro é a mesma coisa nós temos que criar um método uma regra e vamos seguindo essa regra então começamos isso passa a ser natural em nós e se calhar agora para a alista já nem é difícil fazer isto porque ela já está habituada e como se foi habituando e é giro ela deu-lhe aqui um exemplo começou com 10, 15 e já consegue tirar 30, 35 isto normalmente é o que me dizem quem já tem mais anos quem já começou isto a fazer isto há mais cedo porquê? porque à medida que foi fazendo era aquilo que há bocado dizia nós começámos a fazer ajustes às despesas e começámos a ter rendimento nós começámos a ajustar para ter mais se tínhamos 30 precisávamos de 20 euros mas ao fazer este ajuste nós fomos até tendo mais do que 20 euros a mais disponíveis então começámos a criar ainda mais excedente e foi natural e à medida que vamos fazendo foi natural e mesmo que o nosso rendimento suba nós já estamos com aquelas despesas já se tornaram depois a base portanto o rendimento vai sempre sobrar porquê? porque eu não mantenho as minhas despesas o que aumenta é o rendimento naturalmente porque foi aumentada porque mudei de trabalho é claro que depois há alturas na vida que vai haver mudanças se calhar vai pensar em comprar uma casa um carro e aí vai ter que se calhar mexer naquele dinheiro que lá tem mas isso é natural também ele está lá e tem que ter objectivo e não é para ficar lá mas esta metodologia começa a ser natural e já não nos causa sofrimento porque quando nos causa sofrimento é que depois nós reagimos ah então já não faço isto é tão mal de fazer eu não quero saber olha já nem quero ir ao concerto tudo bem olha prefiro nem ir ao concerto mas prefiro todos os meses continuar a fazer isto não e depois a dada altura isto já é mais natural é claro que agora também quem não faz vai sentir e se quiser começar a fazer começa a sentir mais mais dificuldade e a reagir mas depois torna-se mais natural depois estas são as quatro funções portanto o gastar gastar o poupar o dar e o guardar são as nossas quatro funções eu fiz aqui agora o nosso novo milhar portanto se nós tivéssemos o milhar do nosso rendimento fechadinho os tais 150 euros que ganhamos nós gastávamos inicialmente tínhamos aqui tínhamos aqui a função do gastar com 120 euros agora reduzimos porque precisávamos de ter mais rendimento reduzimos 20 passámos até 100 temos os 30 estamos a poupar para o Interrail decidimos que ponhamos 5 no doar e tiramos os nossos 15 euros para o guardar para o nosso futuro portanto fizemos um novo reajuste acho que 20 euros no gastar não terá sido difícil em 150 euros passar a gastar menos 20 euros porque se formos ali se calhar às superfluas isto é um hipotético orçamento mas olhando possivelmente facilmente deixamos de gastar 20 euros nas despesas superfluas e ali nas variáveis e portanto vamos conseguir ir de viagem vamos conseguir fazer poupança e ainda vamos dar à comunidade ou a uma causa que nós definimos para ajudar portanto isto é um método a partir do momento que nós chamamos mesmo o método das quatro funções que a partir do momento em que nós passamos a dividir o dinheiro em quatro caixas no fundo isto é se tivermos quatro caixas quatro envelopes quatro milheiros quatro contas bancárias no limite é o método que se pode aplicar e que faz com que seja mais fácil gerir o nosso dinheiro mensalmente estou no caminho certo sim ou não isso agora depois cada um vai ter que olhar para os seus objetivos para o que definiu e a forma como 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 pode alterar quando eu estou no caminho certo é continuar se eu não estiver no caminho certo há uma coisa que nós aconselhamos que é assim voltando aqui atrás eu vim ao gastar e fui reduzir despesa no gastar para libertar dinheiro para o poupar que é o meu objetivo daqui a quatro meses mas se eu chegar por exemplo agora a abril e maio e fizer a avaliação e eu não estiver no caminho certo porque perceber que afinal ainda não consegui porque eu devia pôr 30 euros a mais 50 por mês mas ainda me falta e se calhar agora em abril não pus onde é que eu devo de ir buscar dinheiro para compensar vou buscar deixo de poupar deixo de dar vou ainda reduzir mais despesa ou vou aguardar buscar o que é que vocês acham Alguém quer aqui dar aqui uma ideia? Alguém tem uma ideia? A Rainha Sim? Eu acho que a primeira coisa que nós devíamos fazer era deixar de gastar o mais que nós conseguimos e só depois tentar ver outras alternativas pronto muito bem é tentar ainda levar ao máximo cortar o mais possível não é? Mas se nós já tivermos há mais alguém a querer falar? Não se nós já tivermos essa pronto hipoteticamente esgotámos e não conseguimos reduzir mais o conselho é que quando isso acontece se nós tivermos que mexer em alguma das funções nós devemos mexer na função guardar porquê? porque a função guardar como estava lá atrás escrito é uma função para imprevistos é um fundo de emergência e se eu for lá mexer não vai pôr em causa nada da minha estrutura porque se eu for a dar eu deixo de contribuir para os outros se eu deixar de pôr no poupar o meu objetivo eu corro o risco de não concretizar o meu objetivo portanto não cumpri aquilo que eu defini para mim e isso depois é frustrante porque eu afinal queria ir no Interrail e afinal não fui portanto se eu for a guardar eu vou lá tirar o pouquinho que faltar para o objetivo ou precisar mas como aquele dinheiro está ali como um fundo a função dele é exatamente essa é um imprevisto uma emergência que eu tenho portanto eu vou ali e essa não me põe em causa imaginando que isto é uma roda não é? e nós até temos isto o Mialheiro Redondo exatamente para é um ciclo ou seja o Mialheiro é como a nossa como tudo é uma bicicleta que está a andar imaginem ou um carro a roda a roda e se eu for ali ela não vai não tem nenhum furo digamos assim não vou ficar ali com problemas nem vou parar se eu for às outras posso pôr em causa no fundo outras questões que me podem causar depois também satisfação infelicidade e pronto e ficar assim um bocadinho mais triste comigo portanto a primeira opção é sempre reduzir ainda mais eu aqui estava a reduzir mas podemos tentar reduzir mais se eu não conseguir mesmo e se estiver a aproximar-se da data da viagem eu não tiver os tais 200 euros então vou ali ao guardar e é um imprevisto é uma emergência eu vou lá tirar o que faltar sendo que depois eu também vou deixar de poupar aqueles 30 então se calhar depois posso compensar nos outros meses e pôr um pedidinho mais no guardar para voltar a ter quer as três vezes o meu rendimento quer aquele fundo de emergência reposto que depois tenho que repor o que tirei e continuar a guardar nesta função só fazer aqui também um paralelo com as contas bancárias porque há bocado falaram nisso quando eu estou a falar em guardar eu estou a falar por exemplo em planos de poupança educação reforma agora ainda não mas sobretudo planos de poupança educação por exemplo um depósito a prazo a mais de um ano porque se for um depósito a prazo um ano já é para o poupar porque é curto prazo um investimento um dinheiro que esteja investido uma aplicação uma obrigação portanto já sei porquê porque são produtos bancários de longo prazo e como são de longo prazo o dinheiro fica lá muitas das vezes nem se pode mexer até há depósitos bancários que não podem ser mexidos por exemplo se eu posso fazer um depósito bancário de três anos e não posso lá mexer nunca e ele está lá e portanto é uma conta bancária que pode que se equipara à função isto para não termos o dinheiro em casa debaixo do colchão quando estou a falar em poupar já estou a falar tal como eu disse objetivos mais curtos depósito a prazo até a um ano no fundo é uma função ajustação produto bancário quando eu estou a falar em dar e gastar já estou a falar naquela conta à ordem que é aquela conta onde nós vamos temos o dinheiro que o cartão multibanco e toda a hora pagamos e levantamos com todas as ferramentas que temos o MBA e aquele dinheiro sai automaticamente da conta portanto isto são em termos de contas bancárias a forma como estas funções se ajustam há bocado a Alicia não foi gostava a dizer que já tinha no fundo duas contas bancárias que já uma já estava mais de guardar e a outra já estava de poupar para o objetivo eventualmente pode até ter três que depois tem uma para gastar para o dia a dia pronto no fundo ajusta-se também é só para percebermos aqui como é que estas funções de este método que parece que é uma coisa simples mas que se adapta perfeitamente mais tarde na vossa vida no vosso futuro às contas bancárias e eventualmente se tiverem uma empresa se falarem com os vossos pais que são empresários e se vocês lhes falarem nestas funções os vossos pais têm estas funções nas empresas porque quando nós estamos a falar no gastar é aquelas contas que numa empresa nós temos que fazer o pagamento aos fornecedores e os salários todos os meses o dar todas as empresas têm a sua responsabilidade social e o poupar convém que as empresas tenham sempre de parte algum dinheiro porque se os fornecedores no mês não pagarem todos por exemplo os ornados e os impostos têm que ser pagos portanto tem que haver aqui algum dinheiro que faça este equilíbrio e o guardar porque normalmente as empresas depois também fazem investimentos para o futuro e para estarem também com o seu fundo de emergência portanto se vocês em casa partilharem o que aprenderam hoje e perguntarem aos vossos pais quer na vida pessoal quer na vida profissional estas funções isto é o orçamento é exatamente funciona exatamente em todas as realidades na pessoal na empresarial na familiar e tem no nosso país se bem que às vezes o nosso país isto é tão grande que tem aqui outras dinâmicas que não nos cabe a nós agora aqui falar nem julgar mas a base é a mesma portanto é isso que é importante vocês também perceberem e acho que vou só dar aqui ainda uma coisa que é só para terem estas noções rendimento o que é que é é todo o dinheiro que recebemos que pode ser do nosso trabalho ou não salários as pensões e as rendas horas extras as despesas é tudo o que eu gasto para a minha subsistência e para o desenvolvimento das minhas atividades pessoais por exemplo no caso da família a renda de casa as escolas prestação empréstimos também para o vosso futuro ficarem com estes conceitos e estas perceberem esta dinâmica alimentação a luz o telefone telemóvel impostos médico portanto tudo isto tudo o que eu gasto os ativos é tudo aquilo que eu tenho carro casa mobília depósitos bancários e o passivo é tudo aquilo que eu devo prestações a pagar carros imóveis heterodomésticos cartões de crédito dinheiro emprestado de familiares tudo isto são passivos isto são conceitos que vocês à medida que vão vão crescendo e começam a ter dinheiro sem ser amizade começam a ter o vosso próprio rendimento começam a ouvir porque se forem a um banco vão ouvir falar nos ativos nos passivos e depois outras outras definições que agora não estão aqui como o crédito as taxas de juros os prédios mas isso nós falamos num outro programa que não é este e portanto começa a ser uma linguagem corrente também para vocês terem noção quando se está a falar do que é que é o que é que são estas linguagens da educação financeira e pronto tenho-vos a agradecer vou deixar aqui um bocadinho esta frase só para vocês lerem também e depois já vamos partilhar aqui mais experiências com o dinheiro podemos comprar muitas coisas mas não o essencial para nós o dinheiro proporciona-nos comida mas não o apetite remédios mas não a saúde dias alegres mas não a felicidade por isso cabe-nos a nós também perceber como é que gerimos o nosso dinheiro e no fundo saber o que é que é mais importante para a nossa felicidade ou seja se é gastarmos mais ou se é gastarmos menos se é satisfazermos necessidades e desejos contribuir mais ou menos ter um futuro mais satisfatório em termos financeiros e ser cidadãos financeiramente mais saudáveis portanto tudo isto no fundo o dinheiro parece uma coisa simples mas não é ou é se calhar até é nós é que às vezes a complicamos mas pronto gostava também de ouvir aqui mais algumas opiniões Dulce antes de passarmos para a partilha de experiências a Raíssa pôs aqui uma pergunta no chat se podemos partilhar esta apresentação posteriormente sim eu posso vos enviar ok eu posso enviar sim eu posso enviá-vos e só queria também dar aqui uma nota que falámos há pouco que é por exemplo pronto eu já sou um bocadinho mais velha já tive esta experiência que muitos de vós estão agora a passar mas eu queria reforçar só aqui o papel dos pais muitas vezes nós ouvimos os nossos pais a dizer que temos que fazer escolhas que não podemos ter tudo o que quer por exemplo tens que escolher tens duas festas de aniversário só podes ir a uma ou tens que tens que comprar queres comprar uma camisola queres comprar um jogo para a Playstation tens que escolher o que é que queres primeiro queres uns AirPods ou queres ir a um concerto queres escolher o que os nossos pais nos estão a fazer não é não é prejudicar-nos é os nossos pais estão a ajudar-nos a que depois quando chegarem à minha idade já uma idade mais velha que vocês que vocês consigam fazer essas escolhas já autonomamente que já não precisam dos vossos pais para vos ajudar nisso e portanto não digam que que eles são injustos ou que querem ou que não vos querem ajudar porque eu sinto mesmo que grande parte daquilo que eu sou hoje das escolhas que eu faço hoje foi aquilo que eu aprendi com os meus pais e sim às vezes requer juntarmos dinheiro para o relógio juntarmos dinheiro para fazer as aulas de surf eu sei que também há aqui alguns mitos que juntam dinheiro para os jogos da Playstation para o Fifa e tudo mais e isso é muito importante na minha opinião acho que sim isso foi uma boa partilha até porque tem muito a ver com aquilo que eu também disse que tem a ver com responsabilização ou seja nós não podemos responsabilizar os outros por aquilo que fazemos e de facto os nossos pais quando estão a dizer isso os pais quando estão a dizer isso estão nos a ajudar a questão é que nós nesta idade achamos sempre que eles nos estão a querer prejudicar porque se nós temos três festas queremos ir às três e não é possível mas isso até muitas das vezes e eu falo nisso também às vezes com os mais pequeninos mas que é é a questão quando eu penso no dinheiro eu tenho que pensar o que é que vou fazer com ele o que é que é mais importante porque eu às vezes digo assim então mas se eu sei desde criança sei escolher ou quero escolher a minha mãe diz que eu tenho que levar a camisola cor-de-rosa e eu digo não quero a camisola amarela porque é que com o dinheiro eu não faço o mesmo portanto a responsabilização é a mesma não é? porque se eu sei escolher uma cor de uma camisola eu também tenho que saber o que é que é de fazer com o meu dinheiro porque não posso dizer depois que a culpa é do outro ou que me deram pouco ou que alguém me culpar o outro da minha má decisão portanto e isso é importante percebermos também que quando os pais nos estão a dizer isto no fundo também nos estão a encurtir esta responsabilidade e mas isto pronto é muito mais velha para vocês e já tem esta noção e portanto quando chegar à minha idade então vai ter uma noção ainda muito maior vai pensar isso então mas pronto eu já estou a tentar que os meus filhos percebam isso pronto mas é pronto eles também percebem eles já têm educação financeira há vários anos e já felizmente já conseguem conseguiram introduzir bem alguns conceitos e pronto e percebem de facto isso agora também tem os seus rendimentos percebem e separam as funções e a poupança e os objetivos e é importante perceber e é engraçado ver muitas das vezes eles estão aqui eu comecei o projeto já há sete ou oito anos e é engraçado ver como eu acho que para eles não é difícil fazer isto é fácil é natural já a minha filha no outro dia dizia olha recebi o Arnaldo e já pôs a parte já pôs a minha poupança de parte pronto porque já tem aquilo automatizado aliás o banco até permitisse ela até pode definir um valor nós até podemos definir um valor mensal e dizer logo que vai tanto para esta função pronto chamamos função mas para a poupança e quanto mais nós automatizarmos isto mais fácil é porque aí nós já nem é aquilo que eu disse é pagarmos a nós primeiros portanto eu defino que é 15 euros eu até digo ao banco assim que portanto eu tenho a minha mesada ao meu ordenado vamos imaginar que tenho o ordenado e recebo ao dia 1 então ao dia 1 aquilo sai logo também da minha poupança eu pago logo em mim portanto isto é tudo é natural depois e já não já não nos causa sofrimento Sim e além disso por exemplo há uma coisa que eu também acho que é tanto por exemplo o Samir partilhou a sua experiência de comprar o relógio juntou algum dinheiro que lhe foi dado arranha juntou o dinheiro durante vários meses para poder fazer as aulas de surf eu acho que quando nós juntamos dinheiro para um objectivo próprio que nós nos esforçamos para obter aquilo que queremos damos muito mais valor e quando estamos a realizar esta ação por exemplo nas aulas de surf eu tive o festival de verão o Erasmus etc acabamos por dar muito mais valor porque foi algo que conseguimos com o nosso esforço e eu acho que isso também é muito importante Obrigada Sara alguma coisa aqui eu concordo com tudo e nunca me arrependo de trabalhar para mim mesma ou seja poupar ou guardar para mim mesma nunca me arrependo porque pronto depois cada um faz as suas escolhas vai mesmo por aí como tudo é como tudo não é? é verdade é verdade mais alguém quer quem é que estão aqui os nossos adultos hoje? estão escondidos? quem são os adultos? Karim? o Helder acho que já saiu não sei se o Karim está mais alguém está aqui? quero também partilhar aqui um bocadinho connosco como pais ou podemos perguntar se aqui alguém quer falar o Richard Kassam a Nurhana o Zane a Kalia estão todos escondidos ou já estão todos muito prós nisto ou estão muito engenhados é verdade é verdade acho que ninguém tem questões não sei se mais ninguém tem questões não sei se acabamos com a sessão se calhar pronto esperemos que tenham gostado tenham aprendido um bocadinho mais acerca do valor do dinheiro porque é bastante importante ter essas noções para a vossa vida para as vossas escolhas esperemos também que a vossa família esteja bem com esta situação toda do Covid estejam todos em segurança e pedimos por fim que respondam a um pequeno a uma pequena Pol que temos aqui só para pronto obtermos algum feedback sim enquanto respondem à Pol não queria deixar de agradecer à Dulce pela partilha deste conhecimento que acho que foi enriquecedor para todos nós e esperamos ver tanto os participantes como a Dulce em próximas sessões eu é que vos agradeço também a companhia terem partilhado o convite também acho que e para mim também foi muito satisfatório ver que já há pessoas que fazem aquilo que eu defendo há uns anos porque é importante ver que cada vez mais os jovens sobretudo os jovens começam a ter estas preocupações que muitas das vezes nós nos mais velhos não encontramos e apanhamos-nos em situações muito complicadas em termos financeiros e eu cada vez mais vou apanhando os jovens já com esta mentalidade já a pensar o dinheiro de uma forma diferente saudável e acho que isso é importante que no futuro nos vai fazer muita diferença e fico muito satisfeita também por ir vendo essas alterações ao longo destes anos que tenho desenvolvido este projeto e agradeço-vos o convite e quanto quiserem contem comigo e agradeço a vossa companhia e partilha e colaboração que foi mesmo muito, muito boa obrigada às duas obrigada então acho que vou encerrar aqui a votação obrigada a todos obrigada e à unidade resta um fim de semana e obrigada e à unidade boa tarde boa tarde obrigada olá Dulce olá tudo bem tudo bem obrigada a Sara tiveram muito bem tiveram sim senhora e o Karim esteve aí a aprender alguma coisa sim senhores claro que sim aprende sempre qualquer coisa acima de tudo consciencializar sobre este tema tão importante que é que é o dinheiro a estes jovens acho que é crucial e quanto mais passarmos estas noções numa idade